Abrindo o nosso bate-papo desta manhã de quarta-feira, senhoras e senhores, com carinho recebemos de volta ao Rádio Jardinense o nosso médico e querido amigo doutor Fernando Neves Pereira da Luz. Hoje o alvo principal é o nosso amigo Guilherme Blandin. Ele veio conversar conosco, conversar com a população de Jardim e a expectativa maior em ouvir as palavras dele. Realmente eu estive ausente aqui da rádio, mas eu não deixei de ser político. Eu quero o melhor para Jardim, eu quero o melhor para o nosso Ceará, eu quero o melhor para o nosso Brasil. É um grande prazer poder estar aqui com todos vocês hoje, trazendo a nossa palavra, conversando com todos vocês. Quero agradecer aqui de coração poder estar, me honra muito hoje estar aqui do lado desse amigo do meu pai, pessoa que foi companheiro de tantas lutas do eterno deputado Elton Landim. E quero poder hoje aqui trazer para vocês também o fruto dessas andadas em Fortaleza, andadas em Brasília e de todo o trabalho que junto com esse grupo e com o povo do Cariri a gente tem desenvolvido. Vai fazer um ano agora que eu estive com a prefeita Neto, prefeita Gábio, diversos outros prefeitos da nossa região, cada um fez suas reivindicações e a nossa reivindicação em relação a Penaforte, Jati e Jardim era essa interligação. E o governador se comprometeu com a gente que já está garantido a estrada de Penaforte a Jardim, uma estrada de 32 quilômetros, um investimento de mais de 40 milhões de reais, já está com a data da licitação marcada para o dia 8 de maio. Doutor Guilherme Landim, à frente da Prefeitura de Brejo Santos, se tornou a grande referência do país no quesito educação. Eu entendo que só com educação de qualidade a gente consegue mudar o panorama que nós estamos vendo no país hoje. Somos oposição à gestão atual, mas uma oposição responsável, uma oposição propositiva. E vejo que muitas das coisas ruins que estão acontecendo em Jardim hoje, aconteceram por uma oposição na ocasião, raivosa, perseguidora, que conseguiu nos tribunais subverter a vontade do povo de Jardim e tiraram da Prefeitura, por perseguição política, o nosso líder, Fernando Luiz, e que a partir daquele momento, meus amigos, Jardim desandou completamente numa gestão interina que acabou com esse município e que o município não conseguiu mais se reerguer. Então, tudo começou naquele momento. Jardim vivia dias de tranquilidade, de desenvolvimento, enquanto o doutor Fernando era prefeito. Quando começaram a persegui-lo e tiraram no tapetão por uma bobagem, que a gente está vendo hoje a Justiça do Brasil fazendo coisas corretas, mas cometendo abusos. E aquilo ninguém tira da minha cabeça e do meu coração, que foi um abuso tremendo, por conta de um discurso num palanque. E aí jogaram na lama o futuro de um município. Mas a gente vê uma luz no fim do túnel e nós estamos aqui à disposição para discutir sempre novos rumos para o município de Jardim. E saindo desse ponto e olhando para o doutor Fernando hoje como médico, quantas famílias foram ajudadas nesses 28 anos? Quantos benefícios foram conseguidos? E aí tem o dedo do seu pai. O seu pai para o Jardim, como ele mesmo dizia, eu me sinto em casa. Porque aqui ele sentia, não só nos olhos das pessoas, mas nos atos das pessoas, o carinho e o aconchego. Então eu fico até um pouco emocionado quando falo o nome dele, como eu sempre falei em nome dele. Ele disse a você, no sepultamento do seu pai, que você tinha a missão de dar continuidade ao trabalho realizado por ele. Porque não só Jardim, mas todas as cidades da região do Cariri precisavam de uma pessoa como você, que tem os mesmos atributos, que tem as mesmas ideias e compartilha dessa mesma cartilha do seu pai. Então saiba que Jardim hoje, nesse instante, lhe recebe de braços abertos. A comunidade de Jardim lhe recebe, nesse instante, com o coração aberto. Guilherme, a palavra é agradecimento. Agradecer a sua vinda, essa primeira visita como pré-candidato, e como você explanou a questão de oposição, tanto você como Pelé, eu queria até dar um exemplo de oposição, como se comporta hoje a Câmara Municipal de Jardim. Aqui eu, meu colega Cis Hernando. A gente viu aí no que Pelé falou, ao longo de 28 anos, que era a oposição realmente perseguia 24 horas. Eu lembro da gestão passada, da ex-prefeita Ana Leda, que praticamente chegaram a inviabilizar a gestão. E sua oposição, eu, Cisa, é a bancada de oposição na Câmara, mas a gente tem feito o trabalho simplesmente o contrário. Tudo que pôde ser feito nesse quase segundo ano de mandato, para ajudar a gestão a andar, foi feito. Eu acho que não teve nenhum projeto que tenha vindo da prefeitura que fosse realmente de interesse do povo, que a gente não tenha votado deles. E o posicionamento meu de Cisa, eu acredito, respondo por mim, eu acho que Cisa também deve falar a mesma coisa, a gente tende a continuar dessa forma, porque eu acho que o vereador está lá para representar o povo, e defender o povo, e não para estar perseguindo. Nosso trabalho na Câmara, eu sempre digo que eu quero o bem do Jardim, como já lhe falei, independente de que partido seja que traga alguma coisa para o Jardim. E dizer que a batalha está começando, vamos à luta, baixar a cabeça jamais, somos oposição na Câmara de Jardim, mas não para perseguir ninguém. Agradecer mais uma vez e dizer aos amigos de Jardim, que tanto cobrava sua presença, se a gente não ia apresentar, está aí, Guilherme está com a gente, e vamos à luta. Então, recebê-lo aqui, Guilherme, é um prazer grande. Claro que você tem a responsabilidade enorme de, pelo menos, chegar próximo do seu pai, mas você tem pedigree, você teve uma escola boa, você já demonstrou que sabe administrar. A gente percebe a vontade de fazer a coisa certa. E, com certeza, na urna 23, você sendo candidato, eu darei o meu voto a este grande líder, filho do nosso grande amigo, Edlandinho.